No vídeo de hoje, vamos conferir alguns detalhes sobre a visita do presidente Bolsonaro ao Piauí. O presidente assinou uma ordem de serviço para a construção de uma nova ponte. Nós vamos falar também sobre a movimentação na CPI do Covid. O senador democrata exibe vídeos de governadores defendendo medicamentos não autorizados. É isso aí. Gostaria de solicitar que você se inscreva no canal e ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Pela manhã, o presidente e sua comitiva nesta quinta-feira, 20 de maio de 2021, estiveram nas cidades de Santa Filomena e Alto Parnaíba para a inauguração de uma ponte espalhada que custou 33 milhões de reais e que une os estados do Piauí e do Maranhão lá no extremo sul. Outras autoridades se fizeram presentes, como os senadores Ciro Nogueira, Elmano Ferrer e Marcelo Castro. Quem também esteve por lá, na solenidade, foi o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro e que recebeu comentários positivos do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Eu quero saber se os senadores que estão na CPI não conversam com seus filhos, se eles não podem participar de almoço, de jantar, de conversa, porque o filho tem que ficar do lado do pai. E eles fazem isso porque eles sabem que Carlos Bolsonaro foi responsável pela eleição de Jair Bolsonaro. Apareça, Carlos. Não fique no Rio, não. Fique do lado do seu pai em Brasília. Sabe por quê? Porque há 15 dias atrás ninguém via na televisão que ia ter manifestação. Semana passada ninguém via nos jornais que o agronegócio ia para Brasília. Mas ele sabia. Porque ele conversa com quem não assiste as mesmas notícias todos os dias contra o presidente da República. Ao ser anunciado, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas foi bastante aplaudido pelos presentes. O que se disse dele durante os pronunciamentos é de que se trata de um agente público comprometido e que não mede esforços para realizar. O presidente da Caixa Econômica Federal informou que estão sendo instaladas 14 novas agências no Maranhão e mais duas no Piauí, totalmente voltadas para o agronegócio. Ele disse, ainda, que os outros governos preferiam instalar agências em São Paulo e no Rio de Janeiro, desprezando as comunidades do Nordeste e do Interior. Na oportunidade, Bolsonaro destacou a importância do investimento realizado por seu governo e que era esperado pela comunidade há muitos anos. Ele disse que presidentes que o antecederam apenas prometiam e nada faziam, ou então iniciavam obras e depois abandonavam. Enfatizou que a ponte em questão foi iniciada em 2019 e concluída em menos de dois anos. O presidente falou ainda que pretende concluir a transposição do Rio São Francisco, que foi uma obra iniciada em governos anteriores e depois abandonada, como era praxe, mas que agora está sendo resgatada. Bolsonaro falou ainda que na própria quinta-feira, logo depois da solenidade, iria autorizar outra ponte, que é a ligação de Ribeiro Gonçalves no Piauí com Taço Fragoso no Maranhão. Como é comum o político do Brasil, ou parte dos políticos do Brasil, fazer isso, depois da coisa feita vem a realidade. Um bandido aí que não tem um dedo, falou há pouco, falou há pouco que ia dar um auxílio emergencial de 600 reais para todo mundo. O que é que não fez lá atrás com o Bolsa Família? Hoje em dia a média do Bolsa Família é 190 reais. Estamos trabalhando para que após o quarto mês dessa terceira etapa do auxílio emergencial, suba o valor médio do Bolsa Família, porque sabemos, com esse período de pandemia houve inflação, sabemos que aumentou o preço. Claro que houve críticas. Alguns petistas, de longe, disseram que ao invés de construir pontes, o presidente deveria estar preocupado com a vacinação. Bolsonaro brincou com o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, ao receber uma opala da cidade de Pedro II. Presidente, antes das minhas palavras, eu queria lhe entregar uma joia, que aqui é uma pedra que só existe no meu Piauí e lá na Austrália, que é uma pedra de opala com o mapa do nosso país. Deixa eu levar no seu peito com carinho e lembrar desse dia tão importante para o povo do Piauí. Eu acho que o Ciro está apaixonado, hein? E aí, meus amigos, minhas amigas, agradecer aqui a presença honrosa do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, dos meus colegas senadores Marcelo Castro, Roberto Rocha, meu grande senador Elmano Ferrer, deputado Irassema, que eu salto aqui todos os deputados aqui, a sua presença, nossos ministros. De Santa Filomena, vamos à Brasília, diretamente para a CPI do Covid. O senador Marcos Rogério, do Dende, Rondônia, exibiu, na CPI, no Senado, vídeos de governadores do Nordeste, dentre eles o Wellington Dias, do PT do Piauí, defendendo uso de medicamentos não autorizados, aquele medicamento já conhecido por muitos, no combate ao Covid-19, conforme noticiamos aqui no canal em outro momento. Ele disse que os governadores do consórcio Nordeste adotaram medicamentos não autorizados como protocolo para tratamento da Covid no início dos sintomas. Depois, tentaram negar. Houve reação dos jornalistas alinhados com a oposição ao presidente Bolsonaro. Miriam Leitão, por exemplo, disse em nota no jornal O Globo que Rogério foi repreendido por seu partido, o Dende, que prefere abraçar a causa da ciência. E continuou por todo o dia o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E ele está sendo acusado de tentar blindar o presidente da acusação de ter conduzido mal a luta contra a pandemia e de entrar em contradição, tanto no seu próprio depoimento, quanto em relação aos depoimentos de outros convocados para falar à CPI. É isso aí. Se inscreva no canal e compartilhe o nosso vídeo com amigos, familiares e admiradores. Um grande abraço, muito obrigado, Tony Rodrigues, Além da Notícia.